Um mercado bilionário e que não para de crescer é o da beleza. O setor nacional de estética está superaquecido e para agradar a clientela não faltam novidades. Em três dias a mega feira da beleza no Expo Minas, a segunda maior do país, movimentou em torno de 50 milhões de reais. Foi visitada por cerca de 60 mil pessoas. Muita gente aproveitou para fazer compras ou dar uma renovada no visual sem gastar nada. Dar um tapa no visual é fazer uma compra. É uma feira muito boa para você renovar estoque, ver produto novo, tem ofertas, né? Então para quem tem salão é muito bom. E o Henrique também aproveitou para mostrar serviço pela primeira vez numa feira em busca de novos clientes. E aproveitou a feira para mostrar um pouquinho do trabalho, é uma bênção que Deus me deu, né? Novos produtos e inovações tecnológicas, tudo para mostrar que a preocupação com a beleza faz parte cada vez mais da vida do brasileiro. Paulo veio em busca da depilação a laser para o contorno da barba. Estreou uma máquina que, segundo os fabricantes, tem um diferencial. Então como que funciona? A ponteira é resfriada, dá uma sensação de conforto maior para o paciente. Alguns relatam não sentir dor. E aqueles mais sensíveis sentem bem menos do que as outras máquinas do mercado. O diferencial principal é que a gente entrega o resultado em seis sessões. Então em seis meses você tem a eliminação dos pelos. Ao fim da sessão, o Paulo gostou do resultado. E não é que agora ele está pensando até em mudar de ramo? Eu atuo geralmente na área de operador de máquinas. E já estou na linha de barbearia, já estou finalizando o curso e pretendo estender essa área. E esse é um mercado que gera sempre grandes cifras. Em crescente expansão, o mercado da beleza, serviços, produtos e tecnologia emprega hoje cerca de 2 milhões e meio de pessoas. Grande parte de empreendedores como o Yuri, que há oito anos incentivado pelo pai, decidiu que criaria a sua própria linha de cuidados masculinos para barba e cabelo. O negócio deu tão certo que a fábrica em contagem produz 16 tipos de cosméticos. Eu trabalhei por seis anos como gerente de oficina, mas eu fiquei desempregado. Meu pai teve a oportunidade de me chamar para trabalhar com ele como vendedor. Meu pai era um vendedor ambulante de produtos para cosméticos, mas não tinha uma identidade, não tinha uma marca própria. Eu vi a necessidade da gente crescer o mercado. Foi aonde eu criei o nome. A gente está no mercado tem há oito anos e nessa oportunidade que a gente criou essa identidade, veio a fábrica de nossos próprios cosméticos. Hoje a gente emprega diretamente na empresa, são 12 funcionários e indireto a gente tem mais de 15. A principal dica do segmento de beleza de todas as pessoas de sucesso é dedicação. Por ser um segmento muito aberto, de muito fácil acesso, pode causar falsa interpretação que é fácil permanecer, é fácil entrar. Mas para permanecer e ter sucesso é dedicação, como qualquer outro negócio.